Está gravando? Muito bem. Então, a cultura védica tem dois conceitos antes do hinduísmo transformar isso em Dharma. Um conceito é Satya e outro conceito é Ruta. Então, o conceito de Satya vai ser traduzido como verdade. Só que Sat é aquilo que existe efetivamente. E é da natureza da existência real. E no contexto védico, isso significa aquilo que não vai ser dissolvido quando a matéria é acabada. Então, Satya é traduzido como verdadeiro, mas a gente, em português, talvez devesse traduzir ele como divino ou super consciência ou algo do gênero. Porque aquilo que, na perspectiva védica, não vai ser dissolvido quando o Big Crush acontecer, isso é Satya. Tudo que vai ser dissolvido com o Big Crush e que vai ser criado no novo Big Bang é a Satya. Então, aquilo que é acabável materialmente é a Satya. E por detrás do Satya, da mesma forma como você está por detrás da sua roupa, existe a alma, existe a consciência, existe o que você quiser chamar, que é o Satya. Então, desse Satya, que é, digamos assim, o conceito de Deus mais sem nome, ele é uma propriedade. Ok? Vai ter um outro conceito que é Ruta. E isso vai ser, digamos assim, colocado como ordem cósmica. Ordem cósmica vai ser o grande logos dos gregos, mas é uma noção de que o universo tem regras. Da forma como ele foi criado, enquanto ele estiver na criação criada, essas regras vão estar valendo. Pode ser que, num outro universo, essas regras sejam diferentes. Pode ser que, no multiverso dos físicos de hoje em dia, cada um dos universos tem uma gravidade que funciona de uma forma diferente. Isso não é um problema. Mas cada manifestação dessa marra consciência, dessa, digamos assim, dessa fonte original de criação, ela vai projetar universos e esse universo vão ter regras do jogo. E essas regras do jogo vão ser chamadas de Ruta. Ok? É uma essência que faz com que aquela estrutura se mantenha funcionando enquanto aquela estrutura precisa ficar funcionando até o momento onde aquela estrutura deve parar de existir. E aí começar a, digamos assim, entrar na entropia que os físicos e os químicos que sejam falam de hoje em dia. Então, o conceito de Ruta, ele, na cultura védica, ele vem antes do conceito de Dharma. quando isso já vai virar hinduísmo e aí já tem uma, digamos assim, uma complexificação social maior, o conceito de Ruta, ele é observado muito a partir da relação de contemplação com o fluxo da vida, o fluxo do Prana, e entendendo quais são as dinâmicas mais densas ou mais sutis, mais, digamos assim, físicas e metafísicas, que sustentam o processo de renovação da energia da vida. E dentro desse conceito de Ruta, ainda não existe Brahma, ainda não existe Vishnu, ainda não existe Shiva. Ele é um primordial da cultura védica onde há uma observação. A vida, ela cresce e acaba, ou seja, existe a transitoridade da vida, isso é relacionado à ideia de Satya. Ok? É relacionado a um aspecto da existência. Existe. Isso é Satya. O outro aspecto é como que isso existe. Qual é a... Em grego, né? A gente, em português, vai falar lógica. Qual é o mecanismo que organiza essa existência? Esse conceito, ele é Ruta. E dentro dessa noção, uma palavra que vai ser derivada disso, que é ritmo, tem pulso. A cultura védica é uma cultura pulsátil. Da mesma forma como o seu coração pulsa, a existência toda pulsa. Por exemplo, tem um tempo já, eu vi uma gravação daquela tipo mega acelerada no Polo Norte, no Ártico. Aí, durante o ano, a geleira encolhia e no inverno expandia. no verão encolhia, no inverno expandia. E isso acontecia numa velocidade hiper rápida ali na gravação, mas a frase que aparecia é te parece algo? E na imagem, claramente, parecia com a Terra respirando, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Então, dentro da existência, existem, primeiro, dois polos. Um para fora, um para dentro, um para cima, um para baixo, não importa, mas eles são, eles são, é uma dualidade, se forma dualidade. E essa dualidade, uma hora, ela puxa, dentro do Yoga, a gente vai chamar isso de prana, e outro lado, repuxa, ou apana. Vai ter várias aplicações por vários, digamos assim, lugares da tradição védica, mas sempre vai ter essa noção de pulso. Uma hora, isso se expande, outra hora, se contrai. Uma hora, se expande, outra hora, se contrai. isso não foi inventado pelos humanos, isso não foi inventado nos últimos milênios. Desde que a criação foi criada, ela tem esse, esse cerne, esse pilar fundamental, que é o pilar da pulsação. E essa pulsação vão derivar a outras pulsações. então, uma outra pulsação que vai aparecer disso é a partir da pulsação do dia e da noite. E toda a cultura védica dos rishis, antes dos vedas serem escritos, na observação, sabe, sei lá, se isso era 10 mil, 15 mil, 50 mil anos atrás, dependendo da versão que você for ver, existe essa noção. existe a existência, sátia, que é uma questão, se existe ou não, filosoficamente isso é uma grande questão. E a outra questão é como que a ontologia pode ser estudada, como é que é epistemologia, digamos assim, da ciência védica. o conceito fundamental Arrita, aonde, se você cumpre a regra do jogo, você é beneficiado. Se você viola a regra do jogo, você é, entre aspas, punido. Ok? A sua, como a gente estava conversando antes, a sua Ayus, o seu dote de Prana de nascimento, na medida em que esse pulso, ele é respeitado, o seu Ayus é mantido e promovido. Na medida em que esse pulso, ele é desconhecido ou desconsiderado, isso faz com que o teu Ayus seja encolhido. Até aqui, tudo bem. Só que tem um outro aspecto que é importante desse conceito de Arrita, que tem, que foge um pouco da questão, da noção de ritmo, que é uma das palavras que derivam dele, que é uma noção de hierarquia de consciência. A gente, no Ocidente, tem um pouco de medo dessa palavra. Mas, dentro da cultura verde, que existem vários planos de consciência, vários, digamos assim, níveis de organização de consciência. e independente de onde você está nessas 108 milhões de camadas, vai sempre existir uma abaixo de você ou muitas abaixo de você. Vai sempre existir uma acima de você ou muitas acima de você. Então, o conceito de Arrita na cultura védica inclui um aspecto, vamos dizer assim, comportamental, que é tudo que é de consciência acima de você é benéfico para você. Reconhecer que essa consciência está acima de você e que você, ao reverenciar ela, isso ajuda a sua vida a ficar melhor. Então, a reverência, ela não vem do tipo assim, ah, ele é o rei e eu tenho que reverenciar ele, senão ele vai cortar a minha cabeça. É não, assim, nossa, aquela pessoa, ela é majestosa, aquela pessoa é magnânima. Eu sinto reverência genuína por aquela pessoa. Rita é reverência? Não, Rita não é reverência. o conceito de Rita tem por um lado o aspecto da pulsação e por outro lado um aspecto hierárquico. Nesse sentido, tudo que é de consciência superior a você faz bem a você reconhecer que ela é superior e reverenciar ela com a seguinte ideia. Como que eu posso te servir? Sabe, tipo, se uma pessoa dirige melhor do que você e está chovendo e não sei o que e tal, o que é que você pede? Você fala, você dirige aí para mim, por favor, e se eu puder fazer alguma coisa aqui no Waze ou qualquer coisa que seja, você me avisa, mas, assim, fica aí na direção que você digere. Dirige melhor que eu. Então, isso não quer dizer que a pessoa por completo precisa ser superior a você. Essa pessoa pode ser superior a você num aspecto da vida, não importa. E, do outro lado, existem consciências hierarquicamente inferiores, e essas palavras superiores e inferiores, digamos assim, dão um certo caos na nossa cultura ocidental, dão um certo desconforto, que é, em relação às consciências inferiores, você, de alguma forma, deve sempre ser convidado a lembrar que você já esteve ali em algum momento também. E que se não tivesse sido alguém te ajudando a ir além daquilo, você ainda estaria ali. e para todas as pessoas, todas as formas de existência, sejam elas encarnadas em humanos ou não, que, de alguma forma, chegarem próximo a você com uma reverência adequada, você é obrigado a ajudar aquela pessoa. Não tem que quer ou não quer. É simples assim. Uma história que ilustra isso, e ilustra bastante, no Oramayana, a gente estava falando do Valkymi aí, quando está no final da guerra, que o Oravana já foi morto ali, o Rama chega para o Lakshman, para o irmão dele, digamos assim, os heróis chegam para o vilão, e o Rama fala, ó, vai lá para o Oravana e aprende a arte de governar dele, porque ele é mestre nisso. Ninguém governa tão bem quanto ele. Aí o Lakshman chega lá perto do Oravana, o Oravana estava lá moribundo, etc. e tal, e você entra na cabeça do Oravana querendo aprender isso, o Oravana fica lá, eu prefiro morrer aqui. Aí o Lakshman levanta e senta no pé do Oravana, e aí o Oravana, digamos assim, descorre toda a ciência da economia para o Lakshman, para ele, digamos assim, reger o reino daquela forma. Ou seja, não importa se você ganhou a guerra ou não, etc. Na cultura védica, se aquela pessoa, ela pode ser o Hitler que for, tá? Mas se ela sabe algum tipo de conhecimento superior a você, naquele momento, naquele lugar, naquele instante, é adequado o seu sentar aos pés de lótus daquele ser, naquele sentido de que ele é quem, digamos, representa o divino, a consciência divina naquele momento e reverenciar aquela pessoa. Então, o conceito de Ritta, se você traduz ele só como ritmo, perde toda essa dimensão de organização social, organização hierárquica, organização energética, que, depois, no conceito de Dharma, isso vai ficar um pouco no conceito dos Varanas, aí o negócio fica um pouco mais bagunçado, um pouco mais, digamos assim, problemático. Dentro do conceito de Ritta, ainda está simples a equação. Existe consciência superior a você, existe consciência inferior a você, isso não é pessoas em si, ok? E, diante de uma manifestação de consciência superior, é seu dever, mesmo que ele não seja um mendigo na rua, é seu dever reverenciar aquela consciência como uma pergunta, como posso te servir? E, se essa consciência é inferior, se essa consciência inferior está ali de uma forma genuína, respeitosa, reverencial, você é obrigado a parar tudo e falar, ok, é meu dever aqui transmitir esse conhecimento, porque é assim que é a ordem cósmica da existência. Pá! Muito bem, vamos aos comentários. É, 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 vamos lá, vamos aos comentários. e aí,